Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora lá, McLaren 570 aqui ó, sala lotada. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Essa pista é da hora, lembrei. Essa aqui é da hora. Depois que tiver 10 pessoas solicitando a entrada, gente, a gente corre 5 eventos, sai todo mundo e chama nova galera. Meu Deus. Quase que eu bato. Eu tenho que parar com isso, meus carros é tudo azul. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Carneiro conhece a pista, hein. Carneiro e Giovanni. Bora Bora Esse finalzinho aqui eu conheço também Esse aqui eu conheço Vamos que vamos Manda mensagem quem quer correr, beleza? Vamos lá, SVJ, gente Olha aqui, ó Só tem retão e tem uma galarda ali, ó Vamos lá, vamos lá Eu tô zoando Ih, tem uma curva de alta ali Tancou não Pra mim esse Viper aí não tancou não 2008 não Pelo menos andar o que ele anda no Horizon 4 Não chegou nem perto Agora o 2013 é bom O do Horizon 2 lá, né? Bora, Patrick Cadê a liberdade de expressão? Ah, GDC besta Pode falar aí Sua chegada Só quer falar A chegada? Olha, o Corvetão É brabo, né, velho? Não tem como não Ih, a briga tá boa, hein? A briga tá boa, Zé Caraca, esse Corvette Esse Corvette é brabo demais, velho Ih, freou ali pra quê? Tá parecendo o boot Freando do nada Eu também tenho essa Quando a gente não conhece o traçado A gente freia, né? Que nem aqui nem precisa Nó, velho Perdeu Na bobeira, Patrick Ô, esse Corvette A tonagem tá compartilhada, velho Esse Corvette Ele tá brabo demais, velho Essa tonagem nova Eu tenho que dar uma olhada no Supra, mano O Supra Ou ele tem velocidade E não tem aderência Ou ele tem muita aderência E não tem muita final Essa pista aqui É só curva de alta Eu acho que meu carro Vai se dar bem aqui Opa Tamo junto Obrigado pelo Pix aí Que você mandou, viu? Obrigado pelos Beats também Bora ver aqui, ó Eu acho que como esse carro aqui É bom em curva de alta Eu acho que ele vai se dar bem aqui Ó Meu Deus Caraca O menino aqui Chega e empinou Chega e empinou O carro ali, velho Não, vira até demais Curva de alta Ó Já a curva de baixa Eu não gosto muito, não Curva de baixa Ele fica querendo sair de traseira Agora De alta velocidade Ela vai embora Agora Na hora Na hora que cai Alguém aqui Eu chamo, tá, gente Mano Eu tô impressionado A quantidade De Forza Motor Sport Que o pessoal Da Global Cards tem E eu tô mais Impressionado ainda Com a quantidade De inscritos Do canal Que tá comprando Forza 7 Aí, beleza Você vai lá E fala Gente, vamos montar Um lobby domingo De Forza 7 Não aparece ninguém Acho que os caras Compram pra guardar E sábado Eu quero sortear Um Forza 7 Para os subs, tá Quem é sub aí Tá 7 reais Pra ser sub, né E depois eu vou sortear Ou a Game Pass Um Horizon 5 Pra quem é sub também Tem como virar Um mês de sub De graça Bora O link Da Global Cards Tá na descrição Dos vídeos Do canal Nós já tá abrindo O segundo grupo Lá você compra Qualquer dia Da semana E o pessoal Atende na hora E é bem rapidão Bem transparente São os mesmos Donos Da Da Game Max Esse pessoal aí Da Global Cards Eu escolhi a Global Cards Porque é mais de boa Achou que eu ia perder A corrida, né Zé Eu tô sem trava No controle Você recomenda Quantos por cento De freio Aqui na configuração Do controle Pode continuar Este aí Que é muito melhor Zé Você não gosta De oval Clube Sabe que vai tomar Pau de quem É corajoso De verdade Deve desmaiar De medo A 400 km por hora É muito mais perigoso Andar Fazer curvas A mais de 200 É Vai Se você não está Utilizando trava Menino Eu fui comer uma maçã É Se você Não vai utilizar A trava É só Você Você vai ter que pegar O feeling Da pressão Vai ter que sentir Não apertar Totalmente O gatilho Do freio Mano Eu estou impressionado Com o pneu Sleek De corrida Na moral Ele é grudado Mesmo Olha Mas ele não mostra A GL Ele vai passar Ainda Quer ver Quase Passou Mano Que o Corvette Né O pneu Sleek Eu vou fazer O seguinte Se eu colocar Pneu De rally Ou semi Sleek E o carro Não segurar Eu vou colocar O Sleek De corrida Porque ele está Segurando Muito O carro Olha Alguém caiu Da corrida Eu vou chamar Nós vamos ter que fazer Todas as corridas De rua Na classe A Com o carro padrão Depois Nós vamos fazer Com o carro liberado Depois disso aqui Nós só vamos chegar Encostar no evento E entrar Direto Não vai precisar Ficar organizando Toda hora Aí é bom demais Brancão é massa Esse carro aqui É massa Segura Hoje eu acho Que nós termina De pegar Todas as corridas De rua Aí amanhã A gente poderia Dar uma moralzinha Para as corridas De Olha Uma moralzinha Para as corridas De velocidade Né A briga está boa Aqui É só Viciado Os caras Estão aqui Todo dia Fora a galera Que treina Né Bora 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 Matheus Matheus Rafa Bota Para andar Aí pô Galera Não vai inventar De colocar Pneu slick Em carro Classe A Não S1 Quando não tem jeito Né Quando não tem jeito Então S2 Também S1 RWD Às vezes dá Para colocar Porque o pneu slick Sobe muito Nível Né Eu não achei Nenhum carro Classe A Ainda Que eu me lembre Que dá para você Deixar o pneu Original Opa Os carros Da run Andar Galerinha 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 Aqui viciada Galerinha Viciada Sabadão Sabadão Vai ter sorteio Do Forza 7 Quero fazer Sábado Agora Tem um código Que eu peguei Com a galera Da Global Cards Olha o link Da Global Cards Para quem Vou comprar Um game pass Vou comprar Um joguinho Lembra Do link Do muca Da Global Vai lá E compra